Então, antes, deixa eu falar aqui, porque teve o jogo treino lá do Vila Nova, porque o Vila Nova não jogou porque era com empatinga, aí tem essa treta com empatinga aí, tá aqui, que é Vars, hein? Meu Deus do céu. O Atlético venceu 3x1, 2 do Vargas e 1 do Caleb. Aliás, já que o Caleb foi citado aí, fez um dos gols, inclusive. Ô, Tiago Fernandes, eu conto uma coisa pra você. Pra mim, tem que ser uma coisa institucionalizada no Atlético, tá? Que tem que haver transição da base obrigatoriamente, obrigatoriamente. Não pode ser um negócio de treinador que chega, quer ou não quer, gosta ou não gosta, acompanha ou não acompanha. Conversei uma vez com um cara que trabalhava lá no Atlético e falou comigo, não, tem um treinador fulano de tal, não vou falar o nome porque eu não quero expor. Tem um treinador fulano de tal aí, chegou aqui, odiava a base. Não via treino, não via jogo, não queria saber, queria garantir o emprego dele. Aliás, não foi só um não, tá? Eu não sei se é o mesmo que está a palavra, teve um que usou o time de Sparrowing, né? A base de Sparrowing. Batia nos caras, era o time pra tomar porrada. E aí não desenvolveu um monte de garoto que poderia ser vendido. Jorge Sampaoli. E o torcedor adora. Enfim. Mas eu também acho que a base precisa ser mais bem tratada nos clubes de Minas Gerais. A gente viu a América hoje na final, aliás, da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acho que essa seria a final, de fato, Palmeiras e América. Pra mim, eram os dois melhores times da Copinha. E aí a gente vê a base, por exemplo, no Atlético. O Atlético precisa tratar com mais carinho isso. Passou por muitos anos tratando muito mal a base. Foram muitos, muitos anos. O Atlético já teve grandes jogadores revelados. Até estava ajudando hoje numa lista na Gol. E olha os nomes que já saíram na base do Atlético. Toninho Cerezo, Reinaldo, João Leite. O próprio Diego Alves, que sai do Botafogo de Ribeirão Branco, mas chega ao profissional na base do Atlético. Então o Atlético teve grandes nomes nessas divisões de base. E nesse momento encontra dificuldades pra revelar. O Caleb é um jogador que pode vir a ser útil. Não acho que ele vai chegar no nível dessa turma. Mas é um jogador que tem qualidade pra se tornar um nome útil durante a temporada. Não gostei da partida que ele fez na estreia. Acho que ele foi aquém dos outros nomes do meio campo. A Pele e a Denilson foram os dois piores em campo dos jogadores de meio, pra mim. Mas é importante que ele tenha essas oportunidades no time, pra que ele possa mostrar um bom futebol daqui pra frente. Então isso aí chamou a minha atenção. Tanto ele ser titular na partida contra a equipe da Caldense. E a gente vê essas imagens que chegam do jogo treino. A gente percebe que tá dando uma continuidade pra esse jogador. Ele tá participando dessa atividade hoje. Então isso é importante pra ele. Ou seja, o Caleb vai ter outras oportunidades. E é isso que a gente espera. Quando a gente cobra tanto da base do Atlético, é que cobre também a presença do Rubens. Que ele tenha oportunidades. Apesar do Dodô, na minha opinião, ter feito uma boa partida no jogo contra a Caldense. Mas que o Rubens também tenha as possibilidades dele, tanto na lateral quanto no meio campo. Na função que ele exerceu na base e quer exercer entre o time principal do Atlético. Então isso é importante e a gente tem que cobrar sim. A gente tem que acompanhar que o Atlético coloque jogadores da base sim ao decorrer do campeonato. Aliás, eu vou dizer pra vocês que eu preciso necessariamente convidar alguém pra falar mais da base aqui. Aliás, um de cada time. Pra falar de como é que tá sendo feito o trabalho de base. Porque o América, desde a desclassificação de 2020, o América mudou a metodologia de trabalho lá e vem rendendo frutos, hein? É inadmissível. O que aconteceu no Cruzeiro antes da chegada do Ronaldo ali é piada, né? O Estevam é piada, né? O Estevam é piada, né? O que o Palmeiras vai lucrar com o Estevam é piada. Menino é liso. Então os caras precisam entender a necessidade de proteger... E o Vitor Roque? Proteger os jogadores de base. Precisamos trazer esse assunto aqui pra pauta e tratar com muito carinho, muito cuidado. Porque... andidato